Na ação rubro-negra, Gabigol entra em mais uma polêmica no dia do aniversário do Flamengo, assista até o final para entender tudo o que está acontecendo. Ele apenas fez uma abenção aos libertadores, que os dois estão em tronos do mesmo tamanho, já seria um absurdo, porque o Gabriel jamais poderia estar em um trono do mesmo tamanho que o Zico. Mas ele principalmente esqueceu que, no mínimo, ele deveria ter colocado no colo do Zico a taça do Mundial, que ele e o Gabriel não têm. Não, ele preferiu dizer que ele tem duas libertadores e o Zico tem apenas uma. Pois é, Gabriel, mas o Zico foi ao Mundial e ganhou o Mundial. Hoje, discutimos a polêmica em torno da imagem escolhida pelo atacante, Gabigol, em homenagem aos 128 anos do clube, que completa mais um ano nesta quarta-feira. Diversas personalidades parabenizaram o Mengão pelas redes sociais, e Gabi foi um dos primeiros a prestar sua homenagem pela manhã. Durante o programa Seleção Sport TV, os comentaristas analisaram a publicação que gerou controvérsias nas redes sociais. A arte remonta a novembro de 2022, criada por um designer esportivo atendendo ao pedido de um torcedor que planejava tatuar a imagem após o tricampeonato da Libertadores. A obra viralizou nas redes naquela época, e quase um ano depois, Gabi a resgatou para celebrar os 128 anos do Flamengo. Na representação, Gabi e Zico estão majestosos em um trono, exibindo suas respectivas conquistas na Libertadores. Zico ostenta uma coroa de rei, em alusão ao carinho da torcida rubro-negra, segurando a taça de 1981, enquanto a atual camisa desergue as taças de 2019 e 2022. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão.